Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui um ramo de manga. A gente corta o ramo da ponta, de preferência que a planta esteja em descanso. Mas antes, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificação. A gente sempre deixa uns pedacinhos da folha. A gente vai usar o ácido, o hormônio de enraizamento. Derramei um pouquinho aqui no chão. O ácido puro é bem, parece um açúcar. E é caro, 1 grama, 30 reais. Por isso que eu vou juntar aqui do chão. A gente vai pegar aqui e fazer um anel igual ao porquia. E descascar o ramo. Se a gente faz a estaquia, com uma planta adulta que já produz. A gente não precisa mais fazer a enxertia, né? Eu gosto de fazer o maconha também na ponta. Então a gente vai hidratar o galho. Deixa eu pegar com o dedo mesmo. Eu vou pegar o hormônio de enraizamento e passar. Você pega com o galhinho ali e passa só um pouco. Não precisa cobrir de ácido. Depois, novamente, aqui ó, um copinho furado, né? Coloca o ramo. Coloca o ramo. Vamos firmar bem o ramo com o substrato. Bem firme. O substrato já é úmido. Mas mesmo assim a gente vai irrigando. Até a água chegar lá embaixo, ó. Uns furinhos que eu fiz. Olha só. Agora, um plástico. Vou fazer uma estufa aqui, ó. Vou botar ele dentro do plástico. E uma borrachinha pra lacrar. Olha só. Bem firme a raiz. Agora vai pra um local sombreado. De preferência, debaixo de umas árvores. Onde não bata sol. Até enraizar. Aqui eu tenho uma muda de goiadeira já brotando. Eu não vou abrir porque ela tá começando a formar raiz. Eu também vou abrir. Eu tenho uma mudança. Eu não vou abrir. Obrigado.